Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais Vídeo de Leste. Bom, eu acabei encontrando essa outra base aqui, provavelmente é de um clã ruchador, né, tropa? Porque eu procurei base nesse local aqui e não tinha, tá, galera? Antes, no começo do servidor aí. Mas no começo e no meio do servidor, né, tropa? Agora no final que vem aparecer essa base. Ah, vamos! Caramba, quebrou até a parte de madeira. Então eu vou voltar lá pra cima, tropa, rapidinho. Então, galera, isso aqui provavelmente deve ser base de ruchador, né, tropa? Beleza? Ah, deu um buracão e dá pra mim entrar aqui dentro, beleza? Deu bom demais. É... Esse cara aqui, galera, ele acabou me chamando pra equipe antes, tropa. Eu vi mais ou menos pra onde que é que ele tava, né, quando ele me chamou pra equipe. E aí eu... E aí eu meio que vi mais ou menos onde que tava o luxo deles aqui, tá, tropa? Pra mim é que tava no quarto andar da base, né. Eles fizeram meio que um prédio e pra mim tava no quarto andar da base. Como eu tava dando liberação procurando base pra raidar, galera, então o que aconteceu? O cara pegou, provavelmente me chamou pra equipe pra eu poder saber aonde é que eu tava, né. Porque eu tava... Que isso? É porque eu tava no repórter dele, né, tropa? Então a pessoa manda a solicitação pra equipe pra poder saber aonde que você tá pra poder ir lá te matar, né. E eu aceitei e eu tava na frente da base e vi aonde que ele tava, né, galera, na base aqui. E agora aqui dá pra vir mais ou menos reto no loot, né. Se ele tava no loot, né, tropa? Ou então pelo menos na cama onde ele tava, né. Bom, aqui tem as forjas, o baúzinho. As forjas tá vazias, pelo jeito. Tô escutando barulho de forja aqui, provavelmente deve ser do outro lado da base. Essas bases redondas provavelmente... Geralmente a pessoa rudia a base inteira de forja, né, tropa? Essas forjas grandes, né. E hacks não são, né, galera, porque as forjas não tá bugadas, né. Então não são hacks, não. E hacks bugam essas forjas grandes, né, tropa? Aí você não... É, coloca... Igual que você bugava antigamente, né, tropa? Só que agora o hack consegue colocar e você não, né. Porque o jogo tirou isso. Ou seja, o player normal não consegue. Se você quiser bugar fora, tem que usar hack. É assim que funciona o last, né, tropa? Ferra os players e ajuda os hacks, né. Sempre assim. Last sendo o last, né, velho? Tá difícil, tropa. Toda hora morrendo pra... Pelo amor de Deus. Tô aqui ainda fazendo platinagem, né, galera. Sempre. Platina sempre fazendo platinagem. Nunca para. Agora que, se eu não me engano, são 36 bomba... Se eu não me engano, são 36 C4, né, tropa? Pra quebrar a parede de... 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 De titânio. Eu não tenho suculomita ainda. Ah, bamba! Beleza. Ó, já tá amarelinho, pelo menos, né. Bom, vou voltar lá na base rapidinho pra pegar mais C4. Ah, tem mais 16 aqui ainda. Vou botar elas aqui rapidinho. Ah, vamos! Meu Deus do céu. Quebra tudo e não quebra a parede de... De titânio, tropa. Olha isso. Bom, ainda falta 10, né. Pronto. Agora foi tudo. Meu Deus do céu. Olha, abriu um buraco na base, tropa. Meu pai amado. Bom, tá vermelhinho. Acho que vai mais umas... Colocar mais essas 4. Acho que vai mais umas 10 aqui ainda, tropa. Acho que mais 10 já vai dar. Mais 6. Beleza. Não, acho que mais umas 4 aqui dá. Beleza. Abra! Quebrou? Quebrou. Boa. Beleza, tropa. Ó, o luxo tá aqui, ó. Baúzinho de arma. Não sei pra quem os caras colocam esses baús de arma, galera. Esses baús de arma dá pra você colocar só arma. Se você quiser colocar, sei lá, a vez uma mira, alguma coisa, acho que não dá pra você colocar. Munição também, se não me engano, não dá pra você colocar. Ah, não. Munição dá certo, sim, galera. Dá pra colocar munição, sim. Eu não uso, galera. Não sei porquê, mas eu prefiro não usar baú de arma. Eu prefiro usar esse baú normal ali, ó. Eu coloco arma, bandagem, seringa. Coloco tudo em baú separado, tropa. Esses baú quadrados ali, pra mim eu uso tudo eles. Só esse baú. Eu uso geladeira, não uso guarda-roupa. Beleza. É bastante munição. Levar pra base pra colocar nos rastreadores lá, né, tropa. Tá tudo com um K já, mas aí como tá sobrando, coloco mais, né? Beleza. É a última base pra raidar também, antes do drop da medalha, né? Agora tá com 53 horas, ó. 54, né? Falta os K com 52. Lá, bama! Então provavelmente amanhã eu já posto pra vocês o vídeo do raid da medalha aí, né, tropa. Aqui já chegamos nos lutos. Provavelmente eu tivemos o luto principal deles, né, galera? Bem provável. Uma parede ali de steel, ó. Ideia de bobeira, né? Deixar na parede de steel. Nossa, tanto de chip, galera. Eu tava precisando tanto de chip. Bom, tropa, já levou o luto lá pra base. Já voltei aqui de novo. Opa, luto de raid. Não, só carvão. Acho que nem tem luxo de raid desses polvos aqui. Meu Deus do céu. Esse glam é preguiçoso, viu? Nem luxo de raid os caras tem, tropa. Bom, tem material pra fazer bomba de raid, né? Material de raid. Que é o chip que eu tava precisando muito, né, tropa. Tava até farmando rua de novo pra procurando... Pegar as coisas pra poder queimar, é... Triturar, né? Pra pegar chip. Negócio que tem o meio baúzinho inteirinho de madeira só de chip. Ó, quase 200k de ferro. Opa! Combustível. Mais chip. Já levou o loot de novo pra base, tropa. Já dei outra viagem de loot. Tô pegando só mais um loot importante mesmo, galera. O ferro eu coloco pra fabricar cadeado, né? E levo tudo pra base. E o resto eu vou deixando sumir, galera. Pra daí, caso os caras ficarem online também, né? Normalmente eu não vou ter loot suficiente pra terminar de raidar, né? Pra procurar o gabinete, essas coisas. Então eu deixo o loot sumindo. Então acho que eu vou precisar fazer bazuca. Beleza. Aqui não tem mais nenhuma área que eu quero. Acho que é o loot do cara, né? Tem o machado de 3. Vou pegar esse aqui também. Se joga fora. E é isso aí. Corpo de 12 eu preciso também, galera. Porque na hora do raid ali, se a pessoa quebrar o rastrador, você não consegue restaurar a base, né, galera? Tem que ter os material tudo na mochila pra você conseguir restaurar. E como minha base tem muito rastrador de 12 e rastrador 762 e rastrador 556. Então na hora de restaurar a base pelo gabinete, eu preciso dos corpos de rifle e também dos corpos de 12, né, galera? Senão você não consegue restaurar a base, tá? Pelo gabinete. Aí, ó. Vamos levar esse rifle de novo pra base e depois a gente volta aqui de novo. Vamos lá dar pra ir do circo agora. Tem mais baú aqui dentro, ó. Ó o gringo dorminhoco. Platina! Vamos acordar, Platinovski. Ih, faltou uma bomba óleo. Vamos buscar rapidinho. Deixar que ele sumir. Beleza, cheguei. Ah, vamos! Pronto. Nossa senhora. Mais baú ainda. Meu Deus do céu. Muito obrigado pelo loot, Platinovski. Tamo junto a nós, bem. Vamos matar logo esse Platinovski também. Deixar o loot sumir. Um baúzinho de madeira que não tem nada. Opa! Acabassei de ferro. Ó, rambão. Boa, galera. Vou fazer as missões. Tem que fazer uma missão e matar 50 pessoas com essa arma aí. Também coxinha, ó. Vou chamar o Platinovski lá. Parece que tem um Platinovski que entrou aqui no servidor pra poder tirar a print. Eu falei pra ele esperar aqui no servidor, galera. Que eu ia ter que sair bem na hora que ele pediu pra tirar o print. Não, pai. Cê espera aí na frente da base. Daqui a pouco eu vou sair agora. Daqui a pouco eu entro de novo. Eu ia ter que sair pra editar o vídeo, né, tropa? Opa! Mais um rastrador 556, né, velho? Ah, tinha que ter falado enrolado para o Platinovski. E eu nem tomei a veia amarela não, viu, tropa? Esse final de semana não deu certo, bem. Infelizmente, né, galera, eu tive que ficar online no jogo aí, né, porque o servidor tava acabando já e eu tinha pegado medalha nesse servidor. Que não, peguei, né? E agora o servidor já acabou também, tá, tropa? Ó, o gabinete tá aqui, galera. Vamos raidar o gabinete. Vou lá na base buscar mais bomba, vou levar esse loot. E o gabinete tá aqui, galera. É a única parede que tem o único roof de titânia ali, ó. Vamos colocar esse C4 que tem aqui, porque eu volto na base um pouco mais. Abando! Beleza, quebrou-se. É, falta muita bomba ainda, galera. Meu Deus do céu. Mas vamos tentar raidar, galera. Vamos tentar whipar essa base aqui. Ainda dei bobeira, tropa. Podia ter whipado ela por baixo, né? Raidar só... Ó, galera, voltei aqui de novo depois na base pra poder terminar de raidar. E adivinha? Os caras ficam online, tropa. Olha lá. Latina! Não tranca a base não, Platinovski. Oi, bem! Vocês estão bons? Me mata não? Isso. Faz isso mesmo, não me mata não. Colocar umas bombas aqui agora. Ah, droga. Ah, galera, faltou bomba ainda, mas não é possível. Cadê a munição? Munição, munição. Ah, não tem munição. Ah, mas também não tem loot nenhum. Já saiu tudo. Não tem munição, galera. Que bosta. Bom, ele vai morrer na bomba de qualquer jeito. Vou voltar aqui no mundo. Ah, tô com tempo de cama agora. E aí, galera, já voltei aqui. Agora, pelo menos o loot, bom, o loot ele não tem mais, né, galera. Só que o gabinete não conseguiu raidar, tropa. Acabei gastando loot à toa lá pra poder tentar raidar o gabinete, né. E acabou aí, né, que faltou 4 C4, tropa. Mais 4 C4 pra conseguir raidar o gabinete. Se eles demorassem... Questão de 5 minutos, galera. Se eles demorassem pra ficar online, eles tinham tomado raid. Tinha perdido a base inteira, né, tropa. Tinha perdido o gabinete da base. Ó, morreu. Vou tentar chegar lá. Ó lá, já upou onde tava o gabinete, ó. Já não dá pra raidar mais. Ó, já upou pra titano. É, agora não dá pra raidar o gabinete mais não, galera. Agora esquece. Abama! Só que esses também quitaram, tá, tropa. Eles foram, até ficaram ainda pro drop da medalha. Só que depois eu voltei aqui de novo. As bases já não tinha mais aqui também. Igual a base daquele outro, os Platinowski lá que eu mostrei pra vocês, né. Eles estavam jogando em 4. Me chamaram de boot e tomaram raid online, né, bem. Platin! Quando finalmente achou a bola, acabou a munição. Bom, então é isso que vai ficar por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal e deixa o seu like bem. Amanhã tem o vídeo da medalha aí, Platinowski. Platinowski, então é isso, ó, deixa o seu like no vídeo. Tamo junto, nós. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Ative! Deixa o like pra gente nova, iski.